Música Do distrito oitém Eu era moleque de rua Na terra sem lei Sem nome eu vivi sem estrutura Mas garota sem medo Não importa o quanto eu matar Declarando meu novo nome Será que quem vai? Cofitão do décimo primeiro pelotão Se não acender essa batalha Eu não terei opção E de gol Pode me ferir primeiro com a sua espada Se não me derrubar Você não vai fazer mais nada Você só sabe fugir da batalha Achou que podia vencer Meu reato é tão forte Que eu preciso me conter Será que eu não mate meu oponente no bem? Assim não teria nenhuma diversão pra mim Até agora não encontrei alguém a minha altura Gente o meu reato isso te diz estrutura Se é meu oponente melhor você não tá falha É porque eu vivo por uma batalha Como que eu vou aparecer? Então é melhor que corra Me ataque com o que tem Antes que você morda Eu tira meu taparrolo Não sobrar as negras Pede na sua vida Se não me torna o respaldo Tira o putado na cidade de um raio Contra toda minha brutalidade nem de avalho O oponente na minha altura O meu que eu pus vir o combate Eu sou... Será que quem bate? Eu sou invencível Mesmo que peça todo o poder pra sua espada Acha que está no meu nível Se eu te matasse agora não teria graça Entra pra olho minha restrição é zero A morte de fracassados na batalha é o que quero E acreditar em dois porcento de vitória foi sua falha O que bate o seu peito junto da sua espada Quanto por não pode vir no edifício Os ataques são mais fracos do que os meus exercícios Se eu empiei a espada com duas mãos tem anseio Se a luta acabará com o seu cup inteiro partido ao meio Força impossível de suportar Não existe nada no mundo que eu não possa voltar Só com a pressão meu inimigo cai Não imagina quando eu for revelar o poder da minha banca Quando eu vou aparecer Então é melhor que corra Ataque com o que tem Antes que você morda Eu tira meu taparrolo Não sobrar as negras Pede na sua vida De quatro na de uma cidade de um raio Contra toda minha brutalidade nem depário O planeta a minha altura O que eu busco e o combate Eu sou o... Será que quem bate? Fica eu! Sim! Show! Um vão sem cá Existem obstáculos que podem me parar Se apresentam de vocês e que posso continuar Eu! Tchau! 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 Tchau!